E aí seus mágicos, como é que vocês estão, tá tudo bom, tá tudo legal, estamos aqui no retiro, galera, isso daqui também tá, gente Eles vão tá ali também, gente E então, gente, vamos pro retiro aí, gente, que agora que eu tô começando o vídeo aqui, gente Não podia traçar, sei lá, mas eu sou queimoso, né E então, gente, nós vamos ali pra primeira pregação, gente Demais, cara Demais É demais, gente Tu me frequenta isso aí lá fora, né Não Autorizaram eu gravar Gente, eu tô gravando aqui, nem escondido não, né Tô gravando tudo aqui, gente Tá certo seit nós ficando Antônio Tô gravando Nossa! Sous-titres por Jnkoil All she wanna do is party all night Met her at a party in the hills, yeah She just wanna do it for the thrill, yeah Shorty, drop a poodle with no top But if I throw this money, she gon' drop She don't wait in lines if it's too long She don't drive the whip unless the roof falls Only when the car when the cash out Only take the pick when the ass out A salve aí pra galera Aiei galera mágicos Aiei seus mágicos A Samuel Fala aí cachorro Gente daqui a pouco vai ter, eu acho que vai ter gincana Eu vou estar gravando pra vocês Mesmo brincando eu vou estar gravando Aiei A nossa encenação será de Lucas, no capítulo 23, versículo 39 ao 46. Um dos mauspeitores, alíquos edificados, blasfemava contra ele. Se és um Cristo, salve outro repreendeu. É o amor, garoto. É o amor, garoto. É o amor, garoto. É o amor, garoto. É o amor da mulher. É o amor da mulher. She keep running back though, only cause I pay her Roxanne, Roxanne All she wanna do is party all night In LA, yeah, got no breaks, yeah Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah See the chain, yeah, it's LA, yeah Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah Straight and no do, on the coast, ooh Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah Snapping all up on the grandmas, going crazy Now she wanna fuck me in the floor, I'm going A Off in Malibu, Malibu If you ain't got a foreign, then she laughin' true Malibu, Malibu Seja feliz, Espírito Santo A minha casa, cumprindo a casa, a minha família, meu lugar The same way, and Whole Foods, yeah Ray…. Very good thing! Go our, and return Should we get your way, we ran out Te levar comigo, quero ser incluído no meu amor Quero ser incluído Te levar comigo, quero ser incluído no meu amor 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 Não vai, cara! Ei, Miral, volta. Estou saindo até chegar. Vem da linha, vem da linha. Vem da linha, vem da linha. Vem da linha, vem da linha. Espera atrás da linha. Atrás da linha. Deixa que rir pro chachador! Ai, meu cabelo! Olha essa trilha somada. Olha esse som da hora. Vem da linha, vem da linha. 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 Então, galera, se você chegou até aqui, gente, deixe seu like. Se você não chegou até aqui... Aqui, tá? Chegou até aqui, né? Mas eu estou louco demais, gente. Então, deixa o like aí se você quiser mais vídeos desse tipo aí. Deixa o like. Meu número vai estar aí na descrição, então. Tchau, tchau.